Onde casa? Onde casa? Boa tarde. Por gentileza, o senhor sabe me dizer onde é que fica a fazenda nova de doutor Jaime Favais. É aqui perto. Você seguindo essa estrada aqui, você vai bater lá. Sim, é aqui direto, né? Pensei que eu tinha me perdido. O lugar hoje está um alvoroço danado. Os homens estão mais agitados do que Muriçoca em beira de Pinico. Mas por quê? Foi o quê que teve lá? It will never be spring Long as you will Amém